E nesse vídeo eu quero trazer uma nova ideia do canal Dark, que eu tenho certeza absoluta que você vai replicar, que você vai fazer e que vai dar certo para você. Fica até o final do vídeo, que eu garanto que você não vai se arrepender. E no final do vídeo eu vou trazer uma ferramenta nova que vai ajudar na edição dos seus vídeos. Essa ferramenta é pela inteligência artificial, que vai facilitar muito a edição dos seus vídeos, e seus vídeos vão ficar muito profissionais. Ok? Inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito, e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Bem, eu estava aqui no YouTube pesquisando por canais Dark e encontrei esse canal. O canal se chama Estilo Adoração. É um canal no estilo WebDocs, WebDocs bíblico, um WebDocs que fala de religião, de acontecimentos bíblicos. Esse canal aqui, ele tem esse perfil, certo? Esse canal, ele pega muitas visualizações. Só para você ter uma ideia, se a gente vir aqui, olha, em alta, a gente vai ver os vídeos que tiveram mais visualizações. Esse vídeo aqui postado há dois anos, teve quase dois milhões de visualizações. Esse aqui foi postado há um mês e já tem um milhão e seiscentas mil visualizações, certo? O WebDocs está atingindo aí dois milhões de visualizações, já que é um vídeo recente. Pega muitas, muitas visualizações. Ele tem seiscentos e oitenta e um mil inscritos e quatrocentos e cinco vídeos. São vídeos que viralizam muito facilmente, certo? Então, é uma ótima ideia aqui de canal Dark. Se você gosta de falar de religião, de acontecimentos religiosos, esses religiosos, esse canal aqui com certeza vai dar certo para você, certo? Essa aqui é a minha sugestão de canal Dark para que você realmente tenha sucesso através do YouTube. A pessoa que aparece, olha, coloca a foto do dono do canal, mas esse canal é um canal Dark. Nos vídeos, na produção dos vídeos, ele não aparece. É o que eu vou mostrar aqui para você, certo? Eu vou vir aqui em vídeos novamente. E eu vou mostrar esse vídeo aqui, olha. Como morreram os apóstolos de Jesus. E eu vou ensinar aqui para você como que você pode fazer esse tipo de vídeo. A gente vai usar esse vídeo aqui como referência. Eu vou abrir ele aqui para você, só para você ter uma ideia. Você tem problemas com ortográfica e gramática? Aqui você já vê que tem anúncios de um vídeo. Pronto. Perseguidos, maltratados e mortos. Os discípulos e apóstolos de Jesus definitivamente não tiveram vida fácil. As antigas tradições que falam sobre como morreram os apóstolos de Jesus, apesar das diferenças em... Está vendo aí como é criado os vídeos? Ele usa imagens e muitas dessas imagens, elas são tiradas de bancos de inteligência artificial, de sites de inteligência artificial, bancos de imagens de inteligência artificial. Eu vou mostrar como você consegue essas fotos e como você vai criar esse vídeo aqui na prática. Fica até o final, certo? Fica até o final que eu vou mostrar para você. E é um vídeo simples. Mas o que a gente consegue perceber aqui também é que o dono do canal, ele coloca sua própria voz. Não é uma voz com... É uma voz robótica, certo? Mas você pode produzir esse tipo de vídeo aqui com voz robótica também, porque a voz robótica ela monetiza, ok? Eu aconselho que você coloque sua própria voz, mas se você não quiser, coloque a voz, uma voz artificial, uma voz robótica que também vai monetizar, ok? Eu vou mostrar para você aqui como faz esse tipo de vídeo. Mas você já pode ver aí que ele só usa imagens. As imagens ficam em movimento, olha. Entre si, são unânimes em afirmar. Ficam em movimento. O vídeo fica muito mais interativo, com mais interação. Isso ajuda a prender a atenção das pessoas. Uma coisa que ele não faz aqui é colocar a legenda, a legenda automática que a gente pode criar quando a gente vai fazer os vídeos. E no vídeo que eu vou ensinar você a fazer, você vai aprender a fazer legendas automáticas. Esse tipo de legenda, ele prende mais ainda a atenção das pessoas. É muito importante ter legendas automáticas nos seus vídeos, ok? Fica até o final que eu vou mostrar tudo isso que eu estou dizendo a você. E para você ter uma ideia de questão de ganhos de um canal como esse aqui, é um canal com 681 mil inscritos e 405 vídeos, a gente vai vir aqui no Social Blade só para você ter uma ideia. Esse canal, ele tem mais de 8 milhões de visualizações mensais. A cada mês ele tem mais de 8 milhões de visualizações. Teve um crescimento aqui de 4,6%. Então, é um canal que realmente tem muitas visualizações. Esses dias, no meu canal, uma pessoa me perguntou sobre essa questão, né? Se vale a pena criar um canal para um nicho que, às vezes, não paga, tem um RPM um pouco mais baixo do que outros nichos, como nicho de tecnologia, nichos de marketing digital, nichos que falam de dinheiro. Todo nicho que fala de dinheiro, ele tem um RPM mais alto do que os outros nichos, certo? Isso aqui é um fato no YouTube. Só que o que é que acontece aqui? O que faz você ganhar dinheiro através do AdSense são as visualizações. Mesmo que esse nicho aqui, esse canal, tenha um RPM aí de 1 dólar, por exemplo, ele acaba ganhando mais do que outros canais que tenham um RPM mais alto, porque ele gera muitas visualizações. Dificilmente outros nichos que tenham um RPM alto vão gerar a mesma quantidade de visualizações, certo? Mas, muitas vezes, fica naquela ali, porque acaba que o canal que tem um RPM alto, supre as visualizações, né? Supre a quantidade de visualizações de outros canais que têm muitas visualizações e o RPM baixo. O que você tem que entender é que você precisa de visualizações, ok? Precisa de visualizações se você quer ganhar dinheiro através do YouTube, certo? Então, essa é a lógica, essa é a lógica. Agora, se você gosta daquele determinado nicho que não gera muitas visualizações, você trabalha com ele a si mesmo, certo? Porque tem nichos que têm um crescimento mais lento e outros um crescimento mais rápido. Esse tipo de canal de webdocs está muito em alta no YouTube, então, ele acaba gerando muitas visualizações. Os canais que contam histórias de algum fato histórico, esses tipos de canais, que são canais de webdocs, geram muitas visualizações. Nesse caso aqui, ele vai abordar passagens bíblicas, certo? Então, acontecimentos da Bíblia. É um webdoc bíblico, eu posso dizer assim. E aqui, olha, em ganhos com relação a ganhos, ele ganha de 2 mil dólares a 32 mil e 100 dólares. É muita grana, é muita grana mesmo, certo? Vamos imaginar que ele ganha aqui 8 mil. Vamos imaginar que esse canal, ele ganha 1 dólar a cada mil visualizações. Aí, vamos arredondar aqui, vamos dizer que ele ganha 8 mil dólares. Eu estou colocando por baixo, certo? Colocando um valor bem menor do que esse canal pode ganhar, porque só quem sabe o valor exato é o dono do canal. Mas vamos imaginar que ele ganha 1 dólar, então, ele estaria ganhando 8 mil e poucos dólares. Vamos arredondar para 8 mil, só para a gente ter uma ideia de ganhos desse canal. 8 mil dólares é o mesmo que 38 mil e 400 reais. Imagine aí você ganhar 38 mil e 400 reais com apenas um canal. Imagine aí se você tem 3, 4 canais como esse no YouTube, quanto você não está faturando. Isso aqui é a sua aposentadoria, certo? Aqui vai ser sua aposentadoria. Se você criar vários canais como esse aqui, você vai ganhar, muitas vezes, mais do que um deputado, certo? Mais do que um deputado, você acaba ganhando através de um canal desse, ok? Isso aqui é só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia de ganhos. Eu coloquei bem por baixo aqui o valor e estaria ganhando mais de 38 mil reais por mês. E aí, está bom para você ganhar esse valor todos os meses? Para mim, rapaz, é um valor muito interessante. Eu não sei para você. E agora eu vou mostrar como que você cria esse tipo de vídeo. Vou mostrar aqui na prática como se faz isso. Primeira coisa, você precisa de um script. Você precisa de um conteúdo para criar o vídeo. E eu me baseei nesse vídeo aqui, como morreram os apóstolos de Jesus. Você não vai fazer do mesmo jeito, mas você pode usar como referência. Eu vou mostrar aqui que eu não vou fazer do mesmo jeito, mas vou usar esse vídeo como referência. Eu vim aqui no chat GPT e pedi, olha, crie um script para vídeo do YouTube falando como morreram os apóstolos de Jesus. E com base naquele vídeo, ele cria aqui primeiro a introdução. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos explorar o tema fascinante e repleto de histórias, como morreram os apóstolos de Jesus. Aí que ele fala de Pedro, olha, Pedro. Começamos com Pedro, considerado o líder dos apóstolos de André. Ele fala de todos os apóstolos aqui, olha. Certo? Fala de André, fala de todos os apóstolos. João, Felipe, fala dos apóstolos aqui de Jesus. E aqui no final, o chat GPT cria uma conclusão. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse conteúdo aqui, esse script, em áudio. Eu vou colocar aqui para vocês, olha. Certo? E vou copiar. Botão direito aqui, copiar. E agora você vai vir nesse site aqui, que eu vou mostrar pela primeira vez aqui no meu canal para você. É o ttsmaker.com. É só você digitar no Google aí. ttsmaker.com. É só você digitar aí que você vai encontrar facilmente. Esse site, ele transforma texto em áudio. É o que a gente vai fazer. Botando direito, eu vou colar. E aqui está o nosso texto, olha. Certo? Que a gente pegou lá do chat GPT. E aqui, onde tem linguagem, você vai clicar. Você vai escrever aqui, olha. Português. Eu vou só colocar o P. O P-O-R já aparece aqui, olha. Português do Brasil. E aqui tem várias, várias vozes. É vozes. Tem a voz do Antônio. Tem a voz da Beatriz. A voz da Maria. E aqui você tem que se atentar a uma coisa. Tem o limite, certo? Tem o limite. A voz do Antônio tem 8 mil caracteres. Aqui diz que, para você colocar aqui, né? Nesse espaço. Aqui, olha. 8 mil caracteres. Então, não pode passar de 8 mil caracteres. Se passar, o próprio site vai informar para você. Ok? Vai informar que você passou da quantidade de caracteres. Mas você vem aqui e cola. Certo? Se não informar nada, é porque está tudo certo. Aí você vem aqui, nesse espaço. Aí você vai digitar esses números. Vou ter que digitar de novo aqui. Porque eu acabei errando aqui. 6. 3. 9. E 7. Vamos lá. Pronto. Agora ele está convertendo. Aqui é a porcentagem. 1%, 2%. Ele vai converter todo esse texto aqui em áudio. Já converteu. Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema fascinante e repleto de história. Como morreram os apóstolos de Jesus. E aqui você já vê que o texto transformou em um áudio de 3 minutos e 4 segundos. Certo? Foi o tamanho do nosso áudio. Aí eu venho aqui, olha, nesses 3 pontinhos, transferir. Aí aqui eu vou salvando a área de trabalho. Eu vou colocar assim, olha. Áudio para vídeo. Só para identificar aqui na hora que eu for utilizar esse áudio. Venho aqui, salvo. Pronto. Nosso áudio já está pronto. Certo? Outra coisa que você vai precisar são de imagens. Olha, como essas aqui, tá vendo? Ele faz o vídeo apenas com imagens. Só que ele coloca essas imagens em movimento. Eu vou mostrar como você faz isso através de uma ferramenta. É incrível. Incrível. Eu tenho certeza que depois que eu mostrar essa ferramenta, você não vai querer usar a outra. Tenho certeza absoluta. A gente vai precisar de imagens. E o site que eu venho aqui é o Westica, né? Então, é o site de inteligência artificial que eu utilizo para pegar imagens. Olha, a qualidade das imagens aqui, olha. Certo? Olha que legal. Muito bacana aqui, né? Tem muita imagem com muita qualidade. Aqui você tanto pode pegar uma imagem como essa aqui, ó. Clicar aqui, você já pode baixar essas imagens. É só clicar nela. E tem a opção de você gerar imagens. Eu vim aqui e coloquei aqui, ó. Apóstolo de Jesus em inglês. Se você não fala inglês, só vim no tradutor do Google. Coloquei aqui, Apóstolo de Jesus. Aí, tá em inglês aqui, olha. Traduzi para o inglês. Eu copiei e vim aqui. Porque, geralmente, quando a gente faz isso, ele dá uma imagem com mais qualidade. Ele gera uma imagem com mais qualidade. Olha o que ele gerou aqui, ó. Olha a qualidade dessas imagens. E aqui são outras imagens que eu já tinha gerado. Olha que legal. Com muita qualidade. Isso aqui são outras. Várias imagens que eu já tinha gerado aqui, certo? Que o próprio site gera para você, certo? E você gera as suas imagens aqui. É só vir aqui e baixar, ó. Tá vendo? Onde tem aqui, ó. Downward, imagem. Você vem aqui e baixa. Certo? Baixa todas as suas imagens para você criar o seu vídeo. Eu já baixei algumas imagens. Até para adiantar o vídeo. Para o vídeo não ficar muito longo. E o vídeo já fica longo. Mas eu quero tentar resumir aqui o máximo. Não tem como eu ensinar o que eu estou ensinando aqui. E o vídeo não ficar longo. Isso não tem como acontecer. Mas eu tentei adiantar o máximo aqui para vocês. Eu já baixei as minhas imagens. Depois que eu fiz isso. Baixei outras imagens, certo? Outras imagens diferentes. Que essas aqui. E agora eu vou mostrar o site. Que esse site é incrível. Eu tenho certeza que você vai adorar esse site. Esse site vai ajudar na edição de vídeos. Do nosso vídeo. Que eu ainda vou ensinar aqui para você. O nome do site é. Converte.LeiaPix.com Converte.LeiaPix.com É só você digitar aí no Google. Que você vai encontrar esse site aí. Até com uma certa facilidade. Se essa tela aqui aparecer para você. Você é só fechar. Você faz um cadastro. Primeiro não vai aparecer essa tela aqui. Que eu estou mostrando para você. Primeiro você vai fazer um cadastro. E depois você vem. Vem para essa tela. Depois de vir para essa tela aqui. Você vai clicar nesse sinal de mais. Aqui a gente vai começar a trabalhar com as nossas imagens. Eu vou clicar aqui. Vou pegar uma imagem aqui. Da área de trabalho. Essa imagem aqui que a gente tem abaixado. Já baixei lá do site de inteligência artificial. O ESC. E vem aqui em abrir. Olha o que esse site vai fazer. Ele vai fazer com que sua imagem fique em movimento. Está vendo aqui? Olha que legal. Ele vai colocar um movimento. Uma animação na sua imagem. Fica muito mais profissional na hora que você vai criar o seu vídeo. E essa imagem a gente vai transformar em um vídeo. Certo? Aqui nesse... Onde tem um reloginho. Você clica. E aqui você coloca os segundos. No máximo, são seis segundos. Você clica na bolinha aqui. E vai arrastando até os seis segundos. Clicou. Aí já pode sair. Pronto. Vai ter seis segundos. Nesse outro... Nesse outro ícone aqui. Olha. Você clica. E aqui você escolhe o movimento que você quer dar para a sua imagem. Esse aqui é um dos movimentos. Certo? Parece ser o mesmo. Mas ele modifica. Certo? Olha. Outro movimento. Esse aqui é um movimento circular. Olha. Ele faz um movimento maior. Esse aqui já é outro movimento. Esse aqui, olha. De cima para baixo. Vai ficar esse movimento. De cima para baixo. De baixo para cima. E esse aqui é o último movimento. A última animação que a sua foto vai ter. Certo? Aí o que você faz? Você escolhe um. Eu vou escolher esse aqui, o primeiro. Vou escolher. É só voltar aqui. Certo? Tem várias outras coisas aqui. Que você pode fazer. Mas o que você vai precisar é disso aqui. Você não vai precisar de mais coisas. Depois em outro vídeo eu posso até explorar mais coisas aqui para você. Mas o que realmente você precisa para o seu vídeo é isso. Para que você não perca tempo. Para que você não demore aí na criação dos seus vídeos. Principalmente se você quer criar mais de um vídeo. Mais de um canal dark no YouTube. Você precisa agilizar o processo. Certo? Pronto. Depois de fazer isso. Tem aqui. Essa setinha aqui. Certo? Você clica nela. E agora a gente vai transformar essa imagem em um vídeo. Em um vídeo. Certo? Então a gente vem aqui onde tem compartilhar. E aqui a gente vai transformar em MP4. Pronto. Aqui tem várias formas de você baixar em GIF. Mas o que a gente vai precisar é essa daqui. MP4. Você clica. E aqui você vem salvar. Aqui vai renderizar essa imagem. E vai transformar em um vídeo em MP4. E depois daqui. Depois que eu fizer esse processo. A gente vai montar o nosso vídeo. Certo? A gente vai montar aqui o nosso vídeo. A gente vai usar um editor. Para a gente criar o nosso vídeo aqui. Eu vou mostrar para você isso na prática. Certo? Deixa ele renderizar aqui. Está perto de renderizar. Fique até o final que eu garanto que você não se arrepende. Certo? Se você quer trabalhar com canais Dark. Fique até o final desse vídeo. Porque esse vídeo vai te ajudar muito. Pronto. Aqui ele já fez o processo. Eu vou vir aqui. E aqui eu já tinha feito alguns outros vídeos. Vou colocar até o número 10 aqui. Eu sempre coloco por número. Pronto. E aqui a gente já baixou o nosso vídeo. E a gente vai utilizar aí. Se você não tiver o Clipshank. É só pesquisar no Google. Que você vai encontrar ele facilmente. Depois que você fez o seu cadastro. Vai abrir essa tela aqui. E você vem aqui em importar. E aqui a primeira coisa que a gente vai importar. É o áudio. O áudio lá que a gente criou. Você vem aqui e clica. E vem aqui e puxa para esse espaço aqui. Para a gente trabalhar com o nosso áudio. E agora a gente vai baixar os nossos vídeos. Os vídeos que a gente criou. Que eu acabei de ensinar para você como é que cria. Aqui ó. Todos os vídeos. Eu venho aqui. Seleciono todos os vídeos. Venho aqui em abrir. Pronto. Eu já posso pegar aqui. Olha. Puxar. Os vídeos para cá. Está vendo? Olha que beleza. Que legal isso aqui, né? Quando eu passar aqui. Olha para você ter ideia de como vai ficar o vídeo. Olha que bacana. O vídeo em si, do jeito que já está, já está um vídeo muito legal, certo? Já está um vídeo bem profissional. Só que a gente precisa que esse vídeo, que os vídeos acompanhem aqui até o final. O ideal é que você fizesse a quantidade de vídeos para chegar aqui até o final do áudio. Mas é só você selecionar aqui, olha. Copiar. Você coloca o cursor aqui. Vem aqui e colar. Aí você puxa aqui, olha. Pode deixar aqui também que não tem problema, certo? Não vai ter problema deixando aqui. Você vem aqui e cola. Pronto. O vídeo aqui, olha. Quando você passar aqui. Ele já vai. Foi classificado na cidade de Patras, na Grécia. Por volta do ano 60 depois de Cristo. Outra coisa que você pode fazer para esses vídeos ficarem bem legais. Você vai colocar uma transição. Uma transição em cada vídeo desses aqui. Eu vou colocar em alguns aqui só para você ter uma ideia. Você puxa, coloca entre os vídeos, certo? Pega a transição aqui e coloca entre os vídeos, olha. Você vai colocando. Se aparecer isso aqui, você dá um ok. Você vai puxando e vai colocando. É só clicar, arrastar, colocar. Olha, você faz isso para todos, para todos os seus vídeos. É só você clicar aqui, arrastar, colocar aqui. Você faz para todos. Todos esses vídeos que estão aqui, você vai fazer isso. Mas aí você já vê uma diferença aqui. Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema fascinante e repleto de história. Como morreram os apóstolos de Jesus. Você vê que o vídeo fica em movimento e a qualidade fica muito boa. Porque a qualidade dessas imagens feitas com inteligência artificial é um absurdo. São muito boas. E o vídeo aqui da gente está precisando de uma coisa aqui, certo? De uma coisa. Outra coisa, né? Precisa da gente colocar agendas automáticas. Eu vou vir aqui, olha. Agendas. Vou vir aqui em agendas novamente. E eu vou clicar em agendas automáticas. Ele vai renderizar aqui e eu volto já com você aqui para mostrar como é que ficou as agendas. Pronto. As agendas já foram criadas. E eu vou mostrar aqui para você como editar essas agendas. Para ficar bem legal aqui, eu vou mostrar para você. Pronto. Está aqui as agendas. O que você vai fazer? Aqui, olha. Ao clicar na agenda, você tem a parte de edição da agenda. Você pode aumentar aqui o tamanho da agenda. Olha. O tamanho que você quiser. Aqui você pode trocar a cor da agenda. E aqui tem o estilo das agendas. Se eu colocar essa daqui, vai ficar uma taja preta com a agenda branca. Certo? Com as palavras brancas. Se eu colocar essa, vai ficar uma taja amarela com as palavras pretas. Certo? Olha como fica legal. Você vai escolher o seu estilo. Se você não quiser assim, é só deixar sem a taja mesmo. E aqui você escolhe a fonte, olha. Você clica aqui. Eu vou colocar essa daqui, por exemplo. Aqui são as fontes. Ok? Essas agendas vão passar durante todo o vídeo. Certo? Durante todo o vídeo. Essas agendas aqui vão estar passando. E as pessoas vão estar lendo essas agendas. Vou colocar aqui um pouquinho. Tem uma fascinante e repleto de história. Como morreram os apóstolos de Jesus. Pronto. Olha que legal. Vamos dar uma... Que bacana, né? Com as agendas, fica muito legal. Muito legal mesmo. Pronto. Agora só o que está faltando é a gente colocar a música de fundo. E para colocar a música, eu aconselho que você pegue as músicas lá do YouTube. Você vem aqui no YouTube e você vem aqui onde tem aqui sua foto, né? Ou sua logo. Você clica no YouTube. E vem aqui, olha. YouTube Studio. E aqui a gente vai baixar uma música para a gente colocar no nosso vídeo. Pronto. Você vem aqui e vem aqui, olha. Do lado esquerdo você procura pelo YouTube Studio. Está aqui, olha. Biblioteca de áudio. Você clica. Pronto. Aqui você vem nesses três tracinhos. Você vai colocar atribuição não necessária. Colocando atribuição não necessária, você não precisa colocar nenhuma atribuição lá na descrição do seu vídeo. Volta aqui novamente. E aqui, olha. Você pode colocar em clima ou gênero, né? Vou colocar gênero aqui. Aí você pode colocar música ambiente, por exemplo. Certo? E vem aqui em aplicar. Aí aqui a gente vai escolher uma música. Pronto. Se você gostar da música, você vem aqui em Fazer da World. E aqui eu vou salvar na área de trabalho para a gente usar o nosso vídeo. Vem aqui e salva ela. Vem aqui em Mídia. Importar. E agora a gente vai importar a música que a gente acabou de baixar. Clica nela. Vem abrir. Pronto. Já está a música. Você clica e arrasta para cá. Certo? E aqui você vai pegar essa música aqui e deixar ela baixa, né? A voz tem que se destacar da música. Então, é só você baixar o som aqui e vem aqui para ver o que vai ficar. Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema fascinante e repleto de história. A intenção é essa mesmo. Ficar só uma musicazinha de fundo. E aqui, se a música não completar, botão direito, copiar, vem aqui e você cola, certo? Isso aqui, colar. Pronto. E aqui no final você clica e arrasta até igualar com o áudio. O áudio aqui do vídeo, certo? E aqui, na última parte aqui da música de fundo, você clica nela e vem aqui, do lado direito, onde tem aqui básico, olha. Você vem aqui, clica aqui e arrasta, certo? Quando a música terminar, ela vai terminar assim, olha. Presta atenção aí como é que ela vai terminar. É importante lembrar que muitas dessas informações são baseadas em tradições e relatos históricos e nem todas possuem comprovação absoluta. Pronto. Termina de uma forma bem mais interessante, certo? Aqui eu vou pegar esse clipezinho aqui também, olha. Vou copiar o último clipe e vou colar aqui. Pra igualar, certo? E aqui, se não tiver igual, vem um clique e arrasta aqui até ficar igual. Isso é pra que o clipe fique igual com a música, com o áudio e com o áudio, né? Que está sendo falado e com a música de fundo. É só você clicar e clicar em um dos clipes aqui, copiar e cola pra ficar tudo igual. Vai ficar muito mais bacana, certo? Fica muito mais legal. Tem que ficar igual com o áudio e com a música de fundo, certo? Os clipes tem que ficar igual. Porque se não, quando você... Quando estiver passando aqui, olha, vai ficar um fundo preto aparecendo e não fica legal. Certo? É só isso que eu estou dizendo aqui a você. Só pra você ter esse cuidado. Muitas vezes a pessoa acaba não tendo esse cuidado e o clipe e o vídeo não fica legal. Certo? Então, é isso. O vídeo vai ficar assim, olha. Deixa eu clicar aqui. Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema fascinante e repleto de história. Como morreram os apóstolos de Jesus. Pronto. Agora, o que você precisa fazer agora é apenas renderizar o vídeo. Pra renderizar aqui no Clipchamp, você vem aqui, olha. Exportar. Aqui você pode dar o nome ao seu vídeo. E aqui você escolhe a pasta. Se você quiser área de trabalho, você escolhe aqui, olha. Seleciona. E aqui é só exportar. Certo? Clicou aqui. Ele já vai fazer o processo de exportação. E daí você posta esse vídeo no seu canal. Então, esse era o vídeo que eu tinha... Que eu queria mostrar a você. Esse conteúdo. Não só o vídeo, mas todo o conteúdo que eu mostrei aqui. Eu espero de verdade que esse conteúdo possa te ajudar de alguma forma. E que você comece a produzir vídeos para o seu canal do YouTube. Que eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Então, valeu. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri